Enquanto tantos campeiros vão virando forasteiros, no vestir e no cantar Sempre tem algum galdedo pra levar o pão pra sério e manter o seu lugar Falo desse homem rude, que por mais que o tempo mude, não cambeia de maneira Entre um chato a moda antiga, vai pelhando nas cantigas, sem seguir outras bandeiras Vai meu galo, não se abaixa, que um homem de bomba já não se entrega, se não mais E sempre que o cuera canta, o agavismo se levanta na garganta dos demais Quando eu vier pandango farra, tanto faz gaitão guitarra, ele logo dá de mão E batendo forte o peito, deixa claro no seu jeito, e se orgulha deste chão Este homem de quem falo, já levou tantos fialos, e se encheu de cicatril E assim de passo a passo, conquistou o seu espaço, sem perder suas raízes Vai meu galo, não se abaixa, que um homem de bomba já não se entrega, se não mais E sempre que o cuera canta, o agavismo se levanta na garganta dos demais Abre-te peito cantor, já derede-te meu pinto Leva que abre-se este pranto que me vem do tal de amor Se afinal ser gaúcho cantor, é uma graça divina Canto pra pampa latina até o fim do corredor Não é preciso fiador, amadrinhado da China Vai meu galo, não te abaixa, que um homem de bomba já não se entrega, se não mais E sempre que o cuera canta, o agavismo se levanta na garganta dos demais Vai meu galo, não te abaixa, que um homem de bomba já não se entrega, se não mais E sempre que o cuera canta, o agavismo se levanta na garganta dos demais Amém